Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1500 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist aquecedor elétrico e algum vídeo pode ser útil para vocês. Mas vai subir muito a conta? Mas vai. Mas vai subir muito a conta mesmo. Prepare-se. Prepare-se mesmo para pagar uma conta alta se você usar esse aquecedor e os outros aquecedores também. Halógeno, quartzo, óleo também. Vai subir demais a conta. Estou falando para você usar? Não. Não estou falando para você não usar. Mas junte um dinheirinho aí para pagar a conta. Quem já usa há vários anos já sabe, já separa aquele dinheirinho quando chega no inverno porque a conta muitas vezes dobra e às vezes mais. Então a pessoa já sabe o que vai acontecer. E como fazer para ficar econômico eficiente? Já já eu vou falar. Mas o que acontece aqui? Por que algumas pessoas estão falando que nem percebem? É verdade, gente. Tem um monte de gente falando. Mas eu estou usando aquecedor? Nem percebo nada. Continua tudo igual na conta. E daí, essas pessoas falando isso, outras pessoas escutando e comprando isso daqui. E chegando no final do mês e não conseguindo pagar a conta. Já está acontecendo. Por incrível que pareça. Nem está tão frio ainda. Imagina na hora que ficar frio. Mas todo ano é igual, gente. Todo ano é igual. Eu já falei sobre esse assunto, mas vale a pena repetir. E por que essas pessoas pagam tão pouco e eu e você vamos pagar tanto para usar isso daqui? Por que? É. Vocês não vão acreditar. Porque a gente usa oito horas. Oito horas, não é? Deve deixar aquecer um pouquinho porque já demora. Oito horas vai demorar para aquecer. E se o quarto for um pouquinho maior, vixe, daí demora muito. É o mês inteiro para aquecer. Demora mesmo, gente. E essas pessoas que estão pagando um pouquinho, por que elas estão pagando um pouquinho? Porque usam uma hora só. Se você perguntar para essas pessoas, elas vão dizer que usam uma hora só. E por que uma hora? Para ficar quentinho. Então, o ambiente esquenta um pouquinho. O que é muito pouco, na minha opinião. Um grau. Olha lá. Mas esquenta um pouquinho. A não ser que o quarto for muito, muito pequeno. Esquentam uns dois grauzinhos aí. Esses modelos assim. Então, aí você vai falar, mas o halógeno vai esquentar demais. Não. É tudo praticamente igual, gente. Sabe? Porque o que acontece? O halógeno, o aquarço, o perto deles, fica muito quente realmente. Então, você fala, nossa, esquentou demais. Se você se afasta um pouquinho, não é o que acontece. Porque ele demora para o calor espalhar. Esse daqui tem um ventiladorzinho que espalha mais rápido. Daí já, né? Tem isso daí. Gente, perdoem que está com bastante barulho na rua. Mas vamos tentar seguir adiante. Então, o que acontece é isso. Você está usando oito horas. E a sua conta não vai vir. Pequenininha, igual a da pessoa que está usando uma hora só. Por quê? Porque a pessoa liga, deixa uma horinha ligada. Desliga. Vai dormir. Coloca um monte de coberta, né? Mas aquele um grauzinho a mais, na cabeça da pessoa, foram 20 graus a mais. Gente, isso é muito comum acontecer. Mas muito comum mesmo. Daí a gente fala, poxa, por que você está pagando tão pouco? E eu não estou nem conseguindo pagar a conta que dobrou de preço. É por causa disso. Ah, mas tem um outro detalhe? Tem. Algumas pessoas usam um aquecedor que realmente economiza três vezes para mais na conta. Existe? Existe. É caro? É caro. Mas vale a pena? Vale a pena. E qual é? É o ar-condicionado. Sim. Ar-condicionado mesmo, split, que você coloca, mano, está lá, né? E é para não passar calor no verão. Aí você fala, tá, eu não passo calor, mas como é que ele vai esquentar? Então ele tem a opção quente e frio, tá? Mas você tem que comprar. Tem que ser isso. Você tem que ver se é quente e frio antes de instalar. Depois que instalou, daí só você comprando outro, desfazendo a instalação. Vocês entenderam? Quem não tem ar-condicionado ainda, quando for comprar ar-condicionado, verifique se é quente e frio. Vai pagar um pouquinho mais? Vai. Mas não chega a ser o dobro, assim, que você paga mais, não, tá? Então vale a pena você pagar um pouco a mais. E você, no inverno, você vai usar o ar-condicionado quente e frio. E daí sim vai vir realmente 3, 4 vezes a menos a conta. E eu estou vendo isso porque eu estou testando. Estou testando o ar-condicionado da LG, do All Inverter. Ele está vindo 3, 4 vezes menos do que esse. E está mesmo. E um detalhe. Aí ele não aquece uma horinha só. Um grauzinho por hora, igual a esses outros, não, tá? Aquece rápido. Mas é rápido mesmo. 3 graus, 4 graus. Depende muito aí da configuração. Mas aquece rápido mesmo, tá? Tanto que ele desliga. Passa o tempinho e desliga. Esse daqui, se tiver frio, ele tem a regulagenzinha aqui. Mas se tiver frio, não desliga nunca. Nunca. Porque não consegue. Então é isso. Prepare-se para a conta. Se você usar uma hora só, que é o que muitas pessoas fazem. Uma hora, duas horas, até não é tanta coisa que vem. Mas vem também, tá? Vocês entenderam? O que as pessoas estão fazendo? Deixa ligado lá. Deixa ligado, né? E deixa uma hora, duas horas ligado lá. Entrou, vai dormir, desliga. Aí coloca o cobertor e tal. E vai, tá aquele ambiente quentinho para você, pelo menos, não ir deitar tudo gelado. Então tem muitas pessoas que gostam de usar esses aquecedores para isso. E daí sim, realmente a conta vem menos. Por que eu não acho isso legal? Porque vai esfriar depois da noite. E aí você vai falar, mas é um grau só que ele esquenta, é pouco. Então, mas a pessoa, ela acha, de alguma maneira, que aqueceu 20 graus. Vocês entenderam? Na cabeça dela, aqueceu 20 graus. Porque daí quando veio a conta também, que não foi de graça, foi 50 reais, 80 reais mais na conta. Daí, para justificar esse valor, não, aqueceu uns 20 graus aí, né? E não foi o que aconteceu. Mas daí a pessoa não põe cobertor suficiente. Porque essas duas horinhas que deixou ligado, uma horinha, vai durar a semana inteira o calor. Vocês entenderam o que está acontecendo? E daí a pessoa passa frio durante a noite, né? E muitas pessoas acabam tendo sono muito pesado, não percebe que está passando frio. Então não é legal. Eu acho que precisa de uma constância. Isso não é só opinião minha, é opinião de técnicos também, tá? Os técnicos também falam, olha, precisa de uma constância. Você vai dormir? É 8 horas, você está dormindo, deixa lá, ligado. Não fica essa história, liga, desliga, muda a temperatura. Isso não é legal, tá? Não é legal. Técnicos e outras pessoas que entendem de saúde também falam que não é legal ficar essa mudança aí. Você passando frio ou passando calor. Tem gente que pega o ar-condicionado, compra, deixa uma hora ligado também. Aí dá aquela esfria, legal. Daí, aí coloca a coberta, além de tudo. Aí esquenta durante a noite e a pessoa, sabe? Aí não dá. Então, é para usar, usa a noite inteira. Vocês entenderam? Uma hora, duas horas, poxa, você sempre usa, né? Mas não é legal. É minha opinião e opinião de quem entende do assunto também. Aqui eu não entendo nada. Então, eu pesquiso, mas eu pergunto a quem entende. As pessoas falaram, olha, inclusive técnicos falaram, não, isso foi feito para usar pelo menos umas 8 horas aí, né? E não só assim. Mas então como é que vamos saber a conta, quanto que vai vir? Vamos começar pelo mais barato, que é o Aquartz. O Aquartz é 800 watts e tem gente que usa ele na opção mais econômica, que daí é 400 watts. Olha, eu já testei a sua opção de 400 watts e para mim, para mim, era a mesma coisa que não tivesse quase nada ligado de aquecedor. Eu achei muito, muito fraco. Mas vamos supor aí, 0, vamos lá. Então, olha lá, 0.4 vezes 8. Igual. 3.2 quilowatts noite. Isso usando um só do Quartz, né? Que é quase nada. Aí vezes 30. 96 quilowatts. Se o quilowatts da sua cidade tiver 1 real, vai ser 96 reais e para não sentir quase nenhuma diferença. O ambiente tem que ser muito, muito, muito pequeno para você sentir alguma diferença. Mas muito pequeno mesmo. Agora, vamos supor que você usou o Aquartz, que geralmente é 800 watts. Então, 0.8. Você usou ele, os dois ligados, que daí você já percebe alguma coisinha, já aquece um pouquinho. Então, vezes 8, para usar 8 horas por dia durante os 30 dias. Então, olha lá. 8 horas todo dia, vezes 30 dias, 192 quilowatts. Se o quilowatts da sua cidade tiver 1 real, são 192 reais na conta. E sim, daí tem gente que acaba dobrando a conta, né? Então, tem isso daí. Um aquecedor pequenininho, né? Pequenininho, daí você fala, ah, não vai gastar nada. Pequenininho, né? Não aquece quase nada também. Então, não vai gastar nada, né? Gasta. Eles são muito ineficientes, ao contrário do ar-condicionado. Que daí é eficiente, sim, é econômico. Mas fica caro para instalação, fica caro para comprar. Fica caro. Esse é que é o problema. Aí, aí você vai para o halógeno. Que geralmente, o halógeno, se você só usa duas lâmpadas ligadas, equivale a mesma coisa do quartzo, né? Acho que é... São 96 e 192, é isso? Acho que foi isso, né? 192, vamos ver. Acho que é 96, mas vamos ver. 0.8 vezes 8, vezes 30. Acho que é 192. Então, é a mesma coisa o halógeno. Só que o halógeno, ele tem uma lâmpada a mais. Então, é 1.200. Então, é 1.2 vezes 8, vezes 30. 288 kW. Só que o halógeno, tem muitos fabricantes que falam para deixar 10 minutinhos ligado, só a terceira lâmpada, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Gente, são 288 kW. Se tiver 1 real o kW, é 288 reais. Quando aumentar, aumenta mais ainda. E vocês acham que isso é pouco? Eu não acho pouco, não. Tá? Então, acho que precisa se preparar, sim. Aí, vai usar o halógeno. O halógeno é 1.5 kW. Ele até dá uma economizada, dá, porque ele não fica direto nesse 1.5. Ele cai realmente. Ele começa a ferver dentro dele e ele cai. Então, vamos tirar uns 30% aí. Menos 30%. 1 kW vezes 8. É 1 kW? Não. O que eu fiz de errado aqui? Espera aí. 1.5 menos 30%. Igual, vezes 8. Agora sim, 8.4 vezes 30. 252 kW para usar o aquecedor a óleo. E um monte de gente usa o aquecedor a óleo e fala, eu não percebi nada na conta. Nada. 252 reais a mais na conta. Aqui é kW, mas se tiver 1 real, é 1 real. Aí é 252 vezes 1 real, é 252 reais. E a pessoa fala que não percebeu nada na conta. Nada. A única explicação é que está usando 1 hora, só até menos. Então, é a única explicação. Então, sim, prepare-se aí para pagar 252 reais, mesmo no aóleo e já descontando o que o fabricante diz que ele é mais econômico, que é um pouquinho mais sim. Já descontando, usando só para dormir, lógico que todos os dias. Tem gente que acha que é isso por dia. Não, é todos os dias, durante 30 dias, tá? O mês inteiro vai vir 252. Ah, mas vem um pouco menos. Por que que acontece? Porque às vezes tem dia que não está tão frio, né? E às vezes você regula ele, que ele tem também a regulagenzinha, aí cai um pouquinho, né? Mas não vai cair assim também pela metade, a não ser que você está usando no verão, praticamente, né? Daí ele não precisa nem trabalhar. Toda hora ele vai se desligar. Estou falando de frio, gente. Frio, frio mesmo. Sabe? Aquele frio. Aí ele tem que ficar trabalhando. Fica ligado, fica trabalhando. Mas veio menos? Ótimo. Mas prepare-se para esses valores. É bom estar preparado, tá? Então, aí sobrou os termoventiladores, que são esses daqui. Que eles espalham mais rápido o calorzinho no ambiente. Mas são gastões, tá? Gastam aí 1.5. Eles têm regulagenzinha? Tem também. Mas é raro você ver isso daqui se desligando. A não ser que não esteja tão frio. Se está frio mesmo, ele fica, fica, fica. Porque não consegue aquecer o ambiente, tá? Então, é o contrário do ar-condicionado. Que se desliga várias e várias vezes. Incluindo o inverter, sim, o ó-inverter se desliga também. Tem gente que acha que o do ó-inverter não desliga, mas ele se desliga. Então, vamos lá. 1.5 vezes 8, 12, por 12 kW por dia, vezes 30, 360 kW. Se o kW tiver 1 real, 360 reais. Quando for para 2 reais, espero que não vá, mas se for, 720 reais para usar um aquecedorzinho. Que não aquece quase nada, na minha opinião, tá? Então, na prática mesmo. Se comparado ao ar-condicionado, não aquece quase nada. Você vai falar, tá, mas e o ar-condicionado? Vamos ver. O ar-condicionado aí. O 22.8, se eu não me engano, de 12 mil BTUs. Então, vamos lá. 22.8. A gente tem que fazer vezes 8, né? Vezes 8. 182 kW ou 182 reais a mais na conta. Já melhorou? Melhorou. Mas não é assim que funciona. Por incrível que pareça, vem menos mesmo, tá? O que eu venho percebendo é que está vindo de 50 reais a 100 reais, tá? Então, isso daqui, se for um fio muito, 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 assim, sabe? Ele está trabalhando direto, né? Aí, realmente, pode chegar isso daqui, 182. Mas, geralmente, vem menos. Principalmente, o dual inverter. Porque eles são eficientes. E, daí, sim, economiza. Ao contrário desses mais comuns aqui, tá? Então, é isso, gente. Você comprar e ficar usando o mês inteiro. E estar com aquele dinheiro contadinho. Pensa na conta depois. Pensa direito, tá? Agora, você está com o dinheirinho sobrando? Tudo bem. Use o primeiro mês. Vê como é que, né? Se dá para você usar. Mas, se você pensar que você vai gastar 300 reais a mais na conta por mês. E, às vezes, até mais. Não dá para você instalar o ar-condicionado. Aí, você vai falar. Não dá porque o dual inverter é caro. Sim. Mas, você não precisa instalar o dual inverter. Eu gosto do LG dual inverter. Mas, tem outros mais baratos. Tem outras marcas mais baratos. Os técnicos costumam dizer que, mesmo os ar-condicionais mais baratos que existam, vão ser milhões de vezes, mas não é milhões, mas eles falam, milhões e milhões de vezes mais eficiente do que isso daqui. Não é. São três vezes mais ou menos mais eficiente. Mas, é outra coisa. Eles espalham o ar mais rápido. O ar sai muito quente, realmente. Mesmo os mais baratos, tá? Então, não é necessário você comprar o dual inverter, não. Mas, você compre quente e frio. Se você comprar só frio, só vai servir para o verão. Tem que ser quente e frio. Não importa a marca. Vai ser mil vezes melhor do que isso daqui. Três vezes. Até eu estou falando mil vezes, um milhão de vezes. Não. Três vezes. Três vezes. Três vezes meia. Mais eficiente. Mais rápido. Aquece o ambiente mais rápido. Mais econômico. Duram mais, inclusive, do que esses daqui. Mas, então, é isso. Aquecedor, econômico e eficiente tem que ser ar-condicionado. Não tem jeito. Ainda não tem outra tecnologia melhor do que o ar-condicionado, pelo menos, por enquanto. Segundo os técnicos que eu conversei. Por enquanto, não existe. O mais eficiente é o ar-condicionado ainda. E sim, vale a pena você investir. Sim, porque você vai ficar gastando 300 reais com isso daqui. Três meses aí, já é 900 reais. Quase mil reais. Vocês entenderam? Sabe? Você vai somando. Dá para você comprar o ar-condicionado do mais barato aí. Pagar a instalação, tudo. Então, acho que vale a pena você pensar nisso. Não é principalmente quem mora em regiões mais frias. Para não ficar passando frio. Porque com isso daqui você vai passar frio. Aquece muito, muito pouco, na minha opinião. Muito pouco mesmo, tá? E mesmo que o ambiente for muito pequeno. Ele até consegue aquecer se o ambiente for pequeno. Mas, o que você vai pagar na conta é tanto que, na minha opinião, é melhor sim pagar a instalação de um ar-condicionado. Comprar um ar-condicionado, mesmo que seja do barato, do mais barato que tenha, vai ser mais eficiente. Se puder comprar uma marca um pouquinho melhor aí, né? Melhor. Bom, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho. Ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal. Com mais de 1.500 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist Aquecedor Elétrico. E algum vídeo pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais. Tchau.